Música Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar Música Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar Música 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 É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar Toda a vida pra te embalar Música Música É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar Vivindo o meu novo ser Tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas com o giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Filha, a mamãe te ama muito Nem as mais belas palavras poderiam expressar tudo o que a mamãe sente por você Peço muito a Deus sabedoria Para poder te criar nos melhores caminhos E que você seja muito feliz E colhe o melhor dessa vida Não tenho mais o que dizer Te amo muito, 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 muito mesmo Papai, papai e senhora Isso aqui é sua felicidade, né mamãe Aí pede para a vovó que está lá no céu Para te ver todo dia, tá bom? Pede para a vovó dar água Para te dar lumes E limpar seu caminho Para ajudar o papai E te dizer Para a mamãe, né Para cuidar de você E fazer você trilhar os melhores caminhos da sua vida Tá bom? Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Amém.